Sabe como se aposentar com menos idade? Eu vou te contar no vídeo de hoje. Saiba como se aposentar com menos idade. Alguns tipos de aposentadoria têm idade mínima, outros têm idade, mas não precisa ter a idade mínima para se aposentar. Eu vou te contar tudo direitinho nesse vídeo de hoje, e tem mais. Vou te contar também sobre este artigo, que já está no nosso blog, do nosso site, Aposentadoria por Tempo de Contribuição por Pontos, como funciona e quem pode solicitar. Vou mostrar também para você quem tem direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, antes e depois da reforma da Previdência Social. E principalmente uma tabela que mostra como os pontos vão crescendo ao longo dos anos e como você pode se aposentar sem idade mínima. E no final desse vídeo nós vamos falar sobre a pergunta do louco para aposentar. E hoje nós vamos responder a pergunta da Rosilene, que mandou uma pergunta para a gente e quer saber, eu tenho 61 anos que fiz agora em julho, tenho 22 anos de contribuição, já posso não aposentar? No final desse vídeo nós vamos abordar esta pergunta da Rosilene. E olha, tem um detalhe, tá? Se você quer ver a sua pergunta respondida aqui em um dos nossos vídeos, é só escrever aqui nos comentários, tá? A gente seleciona uma pergunta, as outras a gente responde, e quase todas elas a gente coloca no nosso livro louco para aposentar, que você pode baixar aqui na descrição do vídeo gratuitamente para você. Tá ok? Bom, então o nosso assunto de hoje é esse, menos idade, como aposentar com menos idade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade, de quem está louco para aposentar. E detalhe, tá? Além de se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho que está aí na sua tela, você pode curtir os nossos vídeos, curtir para a gente, mostra para o YouTube que nosso canal é relevante, e inscreva-se ali no canal, ativando as notificações também, porque aí você fica sabendo de todos os vídeos que a gente coloca aqui. Para quem não me conhece, ainda não está na nossa comunidade, Eu sou Hilário Boca, advogado previdenciário, e trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. Então, vamos começar nesse assunto de hoje para vocês, como aposentar com menos idade. E eu quero começar mostrando para você essa situação aqui, quem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. Se você quer conhecer todos esses conteúdos, lá no nosso site, www.bocaadvogados.com.br, tem o nosso blog e tem esse assunto aqui lá para você ver, tá ok? Se quiser, olha, tem a nossa calculadora também, onde você pode calcular sua aposentadoria de graça, e saber quando vai se aposentar. Bom, então vamos direto ao assunto. Quem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição por pontos? Tem direito a este benefício? Quem se enquadrar em um dos dois tipos de aposentadorias por pontos, que são as seguintes, aposentadoria por pontos antes da reforma da Previdência. Tem direito adquirido a essa aposentadoria por pontos antes da reforma, quem completou todos os requisitos de acordo com as seguintes datas. Gente, presta atenção, porque a gente tem reforma, e temos as regras antes e depois da reforma. Só que antes da reforma, já teve um aumento na pontuação, e pouca gente sabe disso, porque a reforma foi em novembro de 2019. Mas no ano de 2019, até a reforma acontecer, os pontos passaram de 85 para 95, mulheres de 85 para 86. Então, presta atenção nessa tabelinha que nós preparamos para você. Essa tabela mostra exatamente isso, que para se aposentar entre 18 de junho de 2015, quando foi criada essa questão dos pontos, até 30 de dezembro de 2018, eram exigidos 95 pontos para os homens e 85 pontos para as mulheres. Ó, tem que ter os 35 anos para os homens, tem que ter os 30 anos para as mulheres. Se não tiver os 30 e 35, não dá para ter aposentadoria por pontos, viu gente? Tem que prestar atenção nesse detalhe. E por que a aposentadoria acontece mais cedo? Acontece por quê? Na aposentadoria por idade, o homem tem que ter 65 anos, a mulher tem que ter 62. Na aposentadoria, na regra de transição com idade progressiva, a mulher se aposenta com 57 anos e homens com 60. Pode ser, pode ser que você consiga chegar na aposentadoria antes de ter essas idades, que são as aposentadorias, por exemplo, na regra de transição de 50%, que não tem idade mínima, ou na regra de pontos, que apesar da idade entrar como um ingrediente, você não tem que ter uma idade mínima. Basta somar a pontuação. Então, nós tivemos, logo em seguida, no ano de 31 de dezembro de 2018, a 12 de novembro de 2019, quando teve a reforma da Previdência, um aumento de 96 pontos, né? Homens passaram de 95 para 96, e mulheres de 85 para 86. Estas são as regras que começaram a valer antes da reforma da Previdência. Bom, aí veio a reforma no dia 12 de novembro, e aí, então, o cenário mudou, né? Após a reforma da Previdência, além do tempo de contribuição para aposentar de 30 anos para mulheres e 35 anos para os homens, também é preciso completar a pontuação. A pontuação exigida aumenta um ponto a cada ano. Detalhe, antes da reforma da Previdência, era um ponto a cada dois anos. Agora, é um ponto todo ano. Então, nós temos uma tabela, né? E essa tabela vai valer até atingir 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Então, funciona assim. Por exemplo, se você vai aposentar em 2021, a regra é 98 pontos para os homens e 88 pontos para as mulheres. Se a aposentadoria em 2022 é 99 pontos para os homens e 89 pontos para as mulheres. Perceba que em 2023 são 100 pontos para os homens e 90 pontos para as mulheres. Aí vai crescendo um ponto a cada ano. E vai chegar lá nos 2033, homens com 105 pontos. Na verdade, em 2028 não aumenta mais. E a mulher com 100 pontos em 2033. Tudo está relacionado, essa pontuação, com a idade que a pessoa tem, né? Porque, por exemplo, um homem que tem 105 pontos, né? Para chegar na aposentadoria é muito simples, né? Você vai pegar os 105 pontos, né? 105 menos 35, que é o tempo de contribuição necessário. Vai dar 70 anos, né? Só que muita gente vai chegar na aposentadoria por idade antes de chegar na aposentadoria por pontos. Só que aí as regras são diferentes de cálculo. Na aposentadoria por idade, você pode usar aposentadoria por idade de ouro e calcular a sua aposentadoria com apenas nove anos de contribuição, das maiores contribuições, desde que tenha 15 anos de carência. Então, é legal você fazer um planejamento previdenciário para você saber qual tipo de aposentadoria vai ser mais vantajosa. Lembrando que nessa aposentadoria por pontos, você tem que ter, se for homem, 35 anos. A mulher tem que ter 30 e a pontuação é a diferença entre a idade e o tempo de contribuição, tá certo? Mas você pode se aposentar antes da idade necessária. Daí porque a gente fala que existem possibilidades de você se aposentar mais cedo, com menos idade, nas regras de pontos. Bom, chegou o momento de nós falarmos sobre a pergunta do louco para aposentar, né gente? Gente, a gente sempre trata aqui no final dos nossos vídeos de respondendo a pergunta de uma das pessoas que estão inscritas no nosso canal que mandam perguntas. Então, se você quer ter a sua pergunta respondida em um dos nossos vídeos, olha, utilize aqui os comentários, tá? Mande a sua pergunta. A gente responde todas as perguntas. A gente coloca tudo isso no nosso livro louco para aposentar. Você pode baixar de graça aqui, tá aqui na descrição do vídeo. Se tiver dúvida, mande a sua pergunta para a gente ou tem WhatsApps conversar com a gente também. E a pergunta selecionada para hoje foi a pergunta da Rosilene dos Santos. Ela mandou para a gente do target, doutor. Eu tenho 61 anos. Fiz agora em julho, junho. Tenho 22 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? Aí eu respondi para ela. A sua pergunta foi selecionada para ser respondida no momento da pergunta do louco para aposentar. É este momento aqui, viu, gente? No final de todos os vídeos. E aí a gente diz para ela o seguinte. Bom, vamos lá então na Rosilene. Se a senhora tem 22 anos de contribuição, a senhora já cumpriu a carência de 15. Mas 22 é pouco para chegar na aposentadoria por tempo de contribuição. Como a senhora tem 61 anos, então falta um ano só para ter aposentadoria por idade, 62. Mas tem 22 anos, né? A senhora precisa de 15. Então estão sobrando sete anos. Com estes sete anos, a senhora pode fazer duas coisas. A senhora pode descartar esses sete anos de menores contribuições e aposentar com as maiores contribuições. Olha, uma dica de ouro, hein, gente? Só isso já vale uma inscrição aqui no nosso canal. Mas também a dona Rosilene, ela pode usar esses sete anos excedentes para poder aumentar 2% a mais na aposentadoria. Uma boa dica, ou não é? Então, Rosilene, apesar de ser uma aposentadoria por idade, ela engana, viu? Porque a senhora pode ter benefícios melhores, benefícios maiores com planejamento previdenciário. É isso que a gente recomenda para a senhora agora nessa reta final. Eu sempre recomendo um planejamento previdenciário pelo menos 3 anos antes da aposentadoria. Quanto mais cedo, melhor. Mas pelo menos 3 anos, né? E no seu caso, Rosilene, você está há um ano da aposentadoria. Então está na hora de consultar um advogado especialista em previdência que seja de sua confiança para preparar a sua aposentadoria e ter o melhor benefício que vai servir para a senhora para o resto da vida, tá ok? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Olha, se quiserem mandar suas perguntas, utilize aqui os nossos comentários. Se quiser falar comigo ou com a minha equipe, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, tá? Só mandar uma pergunta para a gente. A gente está louco para ouvir a sua história, ouvir as suas sugestões de vídeo, falar com a gente. Estamos aqui aguardando, tá? Como de costume, vou deixar outros dois vídeos para você assistir. Lembrando que todo dia tem vídeo aqui no nosso canal. De segunda-feira tem a live, de terça a sexta tem os vídeos, de sábado a gente conta tudo que vai acontecer na semana seguinte. É o Olha o que te espera. E no domingo a gente respeita o seu tempo e a gente lança o quadro aí e resumão da semana contando tudo o que aconteceu aqui no nosso canal, tá ok? Então segue a gente, se inscreva-se aqui no nosso canal, seja mais um louco aqui da nossa comunidade, de quem está louco para aposentar. Espero você no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.